Olá pessoal, trazendo mais uma casa aqui para locação, uma casa comercial, tem cerca de 200m², então aqui já tem a recepção, uma sala, já está com ar-condicionado, são quatro para a caixa garante, depois eu mostro para vocês lá fora. Aqui uma outra sala também com ar-condicionado, então aqui você pode fazer, como eu falei, a recepção, mais uma sala, isso aqui tem um banheiro, copa, e aqui um outro banheiro, na recepção, antes do seguinte, deixa eu mostrar para vocês, aqui fora, só aqui, tem as vagas de garagem, o paisagismo também está bem bonito, Aqui cozinha, externa, né? Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou cortar, e aí, vamos voltando, Então, a gente está vindo aqui para a parte superior, Aqui, vamos ver, estou crescendo na casa de vocês, tá? Então, aqui uma sala de reunião, de apresentação, também um ar-condicionado, Outro banheiro, Mais uma sala, E outra sala, o caixa legal também, esse bandeirão, né? Precisa mais, mais iluminação, no, na sala. Sala não falta, né? Então, aqui tem um outro banheiro também. Isso aí, então, mais informações sobre o valor da locação, E PT1, eu coloco aqui embaixo. Valeu!